Olá meus caros e bem-vindos ao detonado de Assassin's Creed Brotherhood! Ah, vocês curtirem, né? Eu não sei se vocês curtirem. Fiz uma intro, no final do vídeo vai ter um bagulho de final de vídeo. E aí, tá bom? Ah, a missão foi bem feita. Vocês viram que eu não tô no último lugar onde eu tava, porque eu fui fazer um monte de coisa que o pessoal pediu pra fazer fora da câmera, tipo... Tipo, comprar loja, eu comprei um monte de loja, acho que eu comprei todas que tem disponível. É, comprei todas que eu posso comprar até agora. Fiquei esperando o dinheiro investir, investi, tô com 25 mil, acabei de pegar no banco. Mas eu não peguei nenhuma torre, não fiz esse tipo de coisa que... Acho que é interessante mostrar pra vocês, pelo menos, como fazer torre. Então, quer ver, eu vou mostrar um negócio no mapa. Vejam só, faltou algum desses lugares aqui, ó. Túnel e estábulos, mas as outras lojas, ó, eu comprei tudo. Faltou os monumentos também, eu não peguei tudo, então. Tem essas missões de abstergo também, ó, agentes templários, que eu fiquei meio assim, ó, tal, voltou, tal. Aí, o L do Leonardo voltou, só que eu... Tenho que achar. Cadê, velho? Por que pariu, velho? Eu vi, velho. O L dele estava em algum lugar. Ah, aqui, ó. Aí, ele aqui, eu quero comprar minha luva. Vocês lembram da minha luva, né? Então, o Rimeiro tem tudo, vamos comprar... Tem que sobrar uns 5 mil, vamos lá. Repara tudo aí. Armaduras, vamos comprar, velho. Caneleiras de Rondale, ok, tá. Braçais de Rondale, também, ok. Corcelete de Rondale, ok. 14 mil. Ombreiras de Rondale, 10 mil. 5 mil. Não, 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 pera aí. Né, né, né. Uma arma pequena. Adaga de osso de Rômulo. Spice é a melhor, né, ó. Puta porra. É, comprar adaga de Rômulo, vai. Besta, já comprei. Munições, perdi uma só. Munições de loja, né. Investimentos, não. É, tá bom, já vai. Nossa, tá todo editado agora. Ah, ladrão! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Não tem problema em te matar, porque você é só um pixel. Volta aqui, maldito! Ah! Mata, 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 mata! Come back! Aí, pronto. Acabou o seu dinheiro. Vai ficar o seu dinheiro. Ah! Valeu pelos tomates, né. Onde que era aquela... Nossa senhora! Que bagunça que eu fiz aqui. Calma, gente, calma. Calma. Onde que era a entrada dos negócios? Ah, não! Moça! O que é o seu dinheiro! Que bagunça! O cenário foi... Legal, ó. Interessante! Onde é o meu bagulho de fast travel dentro da base de assassinos? Ah, tá! Peraí! Uhum! Onde que eu precisava aí mesmo? Que eu quero comprar o bagulho do... Acho que é... Aqui, ó! Vamos ver! Não! 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 Quase! Ah! Preciso muito daquela luva, cara! De segundo... Polo lá! Ó! Do Leonardo! Essa parada é útil! Ah! Meu headset! Tô caindo aqui! Ai meu Deus! Vamo lá! Mais dinheiro! Eita porra! Ah! Leonardo! Leonardo! Cara, eu tô mais rico e tudo! Falei pra vocês que funciona! Não tem mais de economizar e tudo mais! Tem mais dinheiro no banco! Tem banco por quê? É claro que não, né? Amiti! Por que eu tô andando, né? Coisa boa! Let's go! Ah! Lembrei que dentro das torres, Borja, tem loot! Loot! Eu chamo de loot! Porque às vezes eu leio em inglês assim! Tipo, dinheiro pra eu pegar! Tipo, só isso! Meu Deus! Cavalo bugando! Pula, vai! Ah! Aí! Obrigado! Totalmente bugado isso! Mil metros da missão! Nossa! Tem que ir pra um lugar muito longe, velho! Só pegar esse negócio! Eleonorda é foda, viu? Vou aproveitar, eu devia comprar tudo! Oh! Tem um ponte, viu? Vamo lá! Vamos esperar um dia inteiro, sozinho! Ezio! Os franceses estão saindo de Roma! O baron de Valois foi encontrado morto dentro do seu próprio campo! Poderia ter sido um assassino? Há rumores que favorem esse tipo de morte! Nunca escute o gosso de Leolardo! Isso poderia te levar em problemas! Boa advice! Tá real? Luva descalada em alto! Eee! Só isso que faltava então! Eu preciso voltar ao meu trabalho! Espera aí! Zitazanoleli foi promovido! Emiliana Santi foi promovido! Mulher tem nome de mulher e foi... Promovido! Tipo... Tá errado isso! Finalmente! Cadê? Aqui... Deixa eu testar! Aqui não vai dar certo, né? Espera aí! Haha! Beleza! Na hora aqui que eu... Tem um point view ali, mas não tem como subir, tem? Tá real? Uh... Tá, vamo fazer missão, vai! Cavalinho! Olha! Não posso ainda! Não posso ainda! Tem uma torre board ali! Tá real! Vamo lá, vai! Não sei que tá longe, cavalinho, mas vamo lá! Vamo descavogar um pouco por Roma! Tá real! Tá real! Meu deus do céu! Só falta uma torre board pra liberar! Só falta uma torre board pra liberar! Só uma! Cujo é... Essa aqui, ó! Acho até que eu vou fazer isso agora! Tô cheio dos artefatos! Ó! Aqueles monte de guarda ali, ó! O cara tá lá em cima! LOL! Sério? Haha! Isso vai facilitar muito minha vida, velho! Nossa! Vai ser um passeio no parque! O que que ele fez ali? Simbora! Vamo lá, velho! Começaram uma rixa! Botam uns malucos lá! Só pra tiros! Vamo lá! You all shall die! Vamo lá, velho! Merdeza, hein! Você costuma ser mais rápido, às vezes! Vamo lá! Ah! Também não pulo tão macaco assim também! Ok! Tem um bagulho aqui! Sobe! Acho que vou mandar um assassino pegar esse cara aqui! Se bem que eu nem sei se tem como! Ah! Não! Não! Vem pra cá! Vem! Vem pra cá! Ah! Vai ser assim, vai! Pronto! Última Torre Barger! Já era! Bom dia! Bom dia! Ué? Ponte de observação. Não, o resto é tudo pontes de observação, né? Ah, vocês vão querer brigar comigo, né? Wát! Ok né? Qual é a do cara? Sumiram todo mundo. Ah, eu vou recrutar os últimos anos. Sai aqui, sai! Eu tô feio de partida. Restaurar o banco primeiro, pra depois restaurar as outras coisas, né? Porque sim. Vou fazer missão logo antes que vocês me odeiem. Obrigado que vocês odeiam quando eu fico enrolando. Eu acho que vocês odeiam, né? Nem que sei. Pronto. Rico até os dentes, vai. Em fevereiro abro, na verdade. Depois eu renovo o resto. Só queria acessar essa loja aqui, vai. Pra pegar... Mais uma arma... Pada antiga. O que seria? Não, não. Vai armadura mesmo. Mais uma armadura, vai. Caneleiras blindadas. Braçais blindados, vai. Pronto. Eu me sinto mais poderoso. Não, não. Eu acho meio feio isso aqui. Lembrei disso agora. Hmm... Recrutar os últimos assassinos, que são mais dois. Pronto. É bom chamar que eles upam bastante. Nossa senhora, vai. É. O bordão do Edson aí. Eu poderia ter tomado eles, mas... Graças. Diga, que caminho você vai? Tá, real? Conversa mais... Não terminada? Enfim... Ué? Não tinha um pôster aqui? É pela primeira vez na vida que tem um pôster na rua. Ah! Não creio! Então tá, né? Vamos lá. Cadê meu cavalo? Vamos lá, simbora. Nossa senhora. Nossa senhora. Não sou um bárbaro. Um bagulho aqui. Coisa ruim, não sei. O painéis vem, né? Ok... Vou arrumar meu headset de novo. Ele tá ficando longe da minha boca. Ai, pronto. Já agora deu. Coitado do moço ali. Chuva de setas já. Pô, rápido, hein? Tô ficando abismado com essa... Com esses assassinos discípulos meus aqui. Tudo se dando bem, tudo fazendo tudo. Essas missões do Leonardo tem que fazer ainda. Tem que ver ainda... Ah, o vídeo dos glifos eu tô fazendo. Porque demora pouco de tempo pra achar cada um dos glifos. Então eu tô mostrando no mapa onde que é e como resolver cada um. Tipo, fazendo isso. Tem um que é quase impossível lá, velho. Difícil pra caralho. Eu fiquei vendo... No wikiped pra ver como é que fazia isso. Onde que é essa missão aqui, velho? Tá longe, hein? É, tá longe, hein? Ah, deixa eu aproveitar. Se escapou de novo comigo. Só pra... Oxi. Mandar o Ezio fazer os assassinos treinarem. Nossa. Chegou a bugar o som agora. Equipar a arma dele um pouco. Ah. Anyway. Equipar a arma dele primeiro, pra eles não morrerem em combate, né? Aí. Não, não ganhou nada. Esses caras aqui ganharam um só. A melhor coisa é você upar um assassino até o final. Pra depois você mandar os fortes nas missões difíceis. E os fraquinhos nas missões mais fáceis. Tipo assim, ó. Vamos lá, contratos. Todo mundo já saiu os contratos? Já. Ó, por exemplo, esse contrato aqui, ó. 3100. Acho que ninguém dá conta ainda. Nem suportou. Não dá ainda, não. Muito pesado ainda, ó. Ó. 12, 12... Não vai dar, não. Acho que esse dá. Vamos ver. 12, 12... Não, muito arriscado ainda. Não deu, viu? Tá caixão de mil e pouquinho, vai. 500, vai. Ponto. 500 é bom, vai. Ó, já dividiu entre dois, mas vai lá. Que seja. Moscou. 400. Mais um boa. Missão. Vai esse. Esse. E vou pôr um novato no meio, ó. Pra ganhar um XP a mais. Esse aqui não vai dar. Peraí, 800. Acho que dá sim, cara. Peraí. Esse, esse, esse. Esse. E esse. É, se morrer eu fodeu, né? Ih, aqui é um padre. Vamos colocar um novato aqui. Nossa, não, não. Muito perigoso, coitado. Vai que morre. Não? Tá, real? Não é uma missão mais fácil, não? Coitado. Paris, 10. Nossa, 10. Que horrível. Vai que seja, vai. Vou ganhar 10 XP. Aí, todos estão. Em missões? Todos. Oh, ainda faltou pegar um. Quer dizer que tem mais, peraí. Quer dizer que tem mais motor rebote? Pelo jeito sim, hein? Que saco, hein? Cavalinho! É nóis. Teletransporte. É, o Wes consegue ficar parado um dia inteiro esperando o Leonardo voltar. Você consegue tentar transporte, né? Não é nada demais. Ligação ao servidor retomada. Ahn. Então, tá. Acho que a internet tinha caído, então. Então, tá. Vai entender. Ligação ao servidor. Ahn. Eu nunca mais voltei com... Desmo de cara. Tem uns bagulho de pegar com desmo já. Depois eu faço pizza brilhos. Não. Uh, porcaria. Soba. Suba. Vai, cavalinho. Oh, bugaceira dos infernos. Olha lá. Tem mais motor rebote? Nossa. Sei lá. Tipo, 70 mil reconstruir esse negócio. Tipo, sério. Nossa. Quanto... Eu acho que essa missão, velho. Eu devia ter ido lá. Depois eu tô começando a gravar. Tô perdendo o maior tempo pra chegar lá. Sai da frente. Sai da frente. Caralho. O que que eu vou fazer aqui? Ah, tá. É na guilda dos ladrões lá. Se eu soubesse, né? Tinha pegado o transporte. Uh, burrão que eu sou. Vamos lá. Tinha pegado. Tinha pegado. E aí. Tinha pegado. Ah, é tivô. Tinha pegado. Um aiz... Tinha pegado. Tinha pegado. Tinha pegado esse idade. Tinha pegado. Muito bem. Tinha pegado. Se eu pudesse, o que é isso? Alguém me pediu Rodrigo para ficar longe do Castelno Machiavelli? Você tem provado? Não Nós não devemos ser divididos por uma falsa dúvida De Borgia, não os locais dos nossos espios Quem disse? O Maestro Machiavelli perguntou sobre a nossa procura por Pietro a Rio de Janeiro Ezio? O Maestro Machiavelli está estragando tudo Remendar a fuga Não fique comendo 5 quadros de saúde Vamos embora Estou até vendo que vai dar treta Vamos lá, minha nova faquinha Não, faquinha Vamos lá que tem bastante dano Vamos lá, vai, vai Defender essa guilda Vai, mata, vai Ou eu vou ter que matar Rapaz Sai, minha taca, vem Ah não, tem um cara do cavalo Pistola, pistola Os caras estão matando tudo Vamos lá, vai Ah não, peraí Esses caras estão... Ufa, peraí, 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 peraí Não, não, peraí, peraí Toma, vai Toma Meio sniper, mas tudo bem Pronto Agora a faquinha é menor Agora a faquinha é menor Vai, 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 vai Já era, brocaram Tem que levar o apete aos ladrões Vamos lá Vai Eu ainda não acredito que Machiavelli Há um cara confiável Primeiro a vila Ataca, depois o castelo E agora isso Ele está atrás de tudo Será? Não sei não, hein Machiavelli é um cara confiável Oh, oh, lavóps Espera aí, porra Impressado do caralho Ah, peraí Machiavelli E para de bugar Moço, sai do caminho Que merda, hein Não posso perder vida, né Eu não perdi, não Perdi, ficou um quadrado Pior seria se fosse Não sofra os danos Aí, meu Deus Caralho, cara Ele não espera por mim Caralho, vai Espera, mano Eu não corro mais rápido Não tem como galopar Só Que merda O cavalo dele é bem mais rápido Acho que tem essa Ah, filho Você viu que eu não fiquei satisfeito Com a minha antiga intro Eu fiz uma intro rapidinho Você deve ter visto em um vídeo Só de acessar Mas essa eu fiz para todos os games Já, cada um tem uma musiquinha De intro, outro som E tal, tal, tal Oh, what the fuck Espera aí, vai demorar Aqui Vamos lá Taca, vai Pronto Peraí, vamos lá Aqui Dá uma porrada na cabeça Nossa, sério Vai, vai, vai Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Só digo isso Ai meu Deus Meu Deus Que merda Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ué Mano Seráão Esse povo andando na rua Atrapalha, velho Demais Toma mesmo Fica aí Vão ser empurrados Só a vontade. Soma! Ah, acho que devia mais uma lutinha, né? Sim, sabe? Tome uma espada? Não, espada é ruim. Toma! Vamos chamar os assassinos. Oh não, help. Não deixe disso agora. Ah, help? Beleza. Tá real? Você descobriu a informação sobre o Pietro? O homem é um atleta e ele está fazendo em um lugar, Tanote. Tanote? Que horrível o cara falou. Vamos lá, vem. Ah, chuta! Meu Deus. Super Lavoque, correndo que nem uma luz. De flash. Vai, vai, vai. Vai, vai. Sai dela frente. Isso dá para falar, pelo menos. Tem as reuniões de assassinos e tal. Quando os assassinos são recrutados, eles viram mestres, digamos assim. Tá real? Meu mouse falhou? Ah, puta. Aquela missão da PES. Nossa, missão difícil, cara. Deve acertar 100%, né? Porque o normal é fácil. Mas agora que eu pego o point view do... Não é não? Ah, lembrei que essa missão é longa também. Tô vendo que o vídeo vai ficar longo... Ah, realmente, a torre Bord não é a última. Tem mais umas aí pra pegar lá longe pra caralho. Nossa, onde que é esse negócio, cara? O Lavalp tá fazendo andar em círculo só pra encher linguiça Ah, Lavalp? Ah, mais guardas pra matar Localiza o ladrão, ah, tá Olha lá, nossa, o ladrão, os ladrões, né? Vamos lá, vai Ah, vamos lá, help Os caras upar Vamos lá, vai Ué? Que senta da merda Vamos lá, mata o outro Oh A sério, mano, esses caras tão aqui pra ajudar Os caras tão fudendo, gente Vocês vão acabar atirando minha vida, pessoal Vamos lá, vai É, tá da frente Aí Nossa, o céu ficou branco O que você descobriu sobre o Pietro? Ele tem que ser suspensado de uma cruz E o Micheleto vai para ele com uma espécie Ah... Terminei a missão, então? Remendar a fuga Nossa Tchau 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 Tchau